Pronto, já que a galera já me aceitei, já estamos entrosados Todo mundo cantando Olha, quem conhece essa música? Levanta a mão Zezinho, olha Cheio de gatinho Meninos, eu vi A pessoa se fosse homem Meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo Lindo Presta atenção Quem conhece essa? No mar Um abrigo que lá está No ser A felicidade Na beleza de ser você Delirado Seu jeito Fazer o seu tempo Maneiro Só a galera Oh, me leva Pra ficar tudo legal É o seguinte Oh, me leva Com você Pra ficar tudo legal É só te ter Todo mundo Oh, me leva Com você Pra ficar tudo legal É só te ter Oi, oi, oi Oh, me leva Pra ficar tudo legal Pra ficar tudo legal Cadê, 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 cadê A cacaô Como é que é? É isso aí A cacaô, a cacaô Ó, granditão Já Eu agora gostaria De ouvir só as caixinhas Só a galera feminina Só a feminina Como é que é? Como é que é? A cacaô Eu agora gostaria De ouvir a galera masculina Cadê os homens Sem facinagem É agora É agora É agora É agora É agora É agora A cacaô Onde sai Que swing gostoso, hein? Um swing desse Com a caixinha do lado Só no morango Que coisa gostosa É isso aí A cacaô Tá bonito E aqui na frente Chegou lá na palma da mão Pra ficar melhor mesmo Melhor Melhorzinho Bonitinho Prestando atenção Na minha mãozinha Prestando atenção Assim Todo mundo quer ter um puginho E a galera do meio Vamos agora Brincar Sei lá Brincar Cantando A cacaô E o granditão Como é que é? Tchau 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 A cacaô A cacaô A cacaô Ó, grande já No mar Um abrigo Vem lá Estar Você A felicidade Na beleza De ser você No encanto De ser mulher Delirador Sente no passeiro Seu trigo Mandeiro Seu bem Me quer Me leva, e com um conselho pra ficar tudo legal É só se ver, olha quem me leva, quem me leva, e Com um conselho pra ficar tudo legal É só se ver, é nesse barato ouro do mundo Oi, 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 é nesse swing eu vou dançar Magia, magia, é nesse barato ouro do Oi, 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 é nesse swing eu vou dançar H-H-O, H-H-O, H-H-O Ó, grande já, imagi assim H-H-O, H-H-O, H-H-O Ó, grande já Cresce um espaço, cresce um área no oceano Pergulhar bem no fundo, além do saber humano Avante, esquecida, quem sabe, amigo, renascerá E hoje o guerreiro do vento também tá Oh, me leva, ei Com você pra ficar tudo legal É só, gente, olha que me leva, que me leva, ei Com você pra ficar tudo legal É só, gente, é nesse bailar É nesse swing eu vou dançar Ó, gente, é nesse bailar É nesse swing eu vou dançar Magia, como é que é? A cacaô, a cacaô Como é que é? O que não te chama, só faz magia A cacaô, a cacaô É, ó, grande já No mar, um amigo que lá está No ser, a felicidade Na beleza de ser você No brinco de ser mulher Delirado, seu jeito, fazer o seu brinco, maneiro Seu bem me quer, ô, me leva, ei Com você pra ficar tudo legal É só, gente, olha que me leva, ei Com você pra ficar tudo legal É só, gente, é nesse bailar Ó, 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 gente, é nesse swing eu vou dançar A cacaô, a cacaô A cacaô, a cacaô Oh, oh, oh Ó, grande já A cacaô, a cacaô A cacaô Oh, 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 oh Ó, grande já Alô, magia E na sala de palmas Cadê a magia? Energia tá linda Da nota atrás, magia Massa mesmo